Começa a etapa final por aqui, saída de bola do Manchester United. A bola foi em cima do Courtois, defesa tranquila. Subiu de cabeça e passou a bola. Cristiano Ronaldo. Caio Ribeiro, seria uma heresia dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi? Tocou na trave e é gol. Gol! Eu quero ver esse gol do Manchester United de novo. O cruzamento veio perfeito lá do lado direito, valeu por metade do gol. Claro que a finalização também foi boa, mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação. É nessas horas que o Caio fala, ai como é bom narrar o FIFA. Gol de Cristiano Ronaldo. Fala, Caio! Você viu como ele bateu na bola? Chute de craque!